Olá, o Resenha Cultural está no ar e no programa de hoje vamos destacar o trabalho realizado em São José dos Campos pelo escritor, músico e professor Paulo Barja. O professor Paulo Barja atua com cor 10, foto, poemas e outras formas poéticas. Nascida em Santos, mudou para São José dos Campos em 2002. Apaixonado pelas formas poéticas e tradições culturais, Paulo deu início ao projeto Cordé Joseenses. As publicações abordam histórias e temas diversos para crianças de todas as idades. A iniciativa ganhou um blog de mesmo nome. Paulo já foi contemplado com a Bolsa Funarte de Circulação Literária e com o prêmio Mais de Literatura de Cordel. Ele também teve projetos culturais e educacionais aprovados nos programas Mais Cultura na Escola e Fundo Municipal de Cultura. O trabalho do professor Paulo revela a importância de valorizarmos as produções artísticas realizadas na nossa cidade. E o Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto